Quem está assistindo agora aqui comigo vai aprender o quê? Como identificar páginas de vendas que vendem no automático, principalmente no meio de funil. É isso que eu vou me comprometer para te ensinar aqui agora. Eu vou te mostrar todos os pilares, tudo que tem que ter numa página de vendas para você olhar. Se você olhou naquela página de vendas, você vai falar, putz, essa página aqui é boa. Vou anunciar essa página aqui porque ela vai botar grana no meu bolso. É isso que eu quero que você entenda a partir de agora. Você já entendeu toda uma estrutura que tinha aqui para trás. Agora a gente vai dissecar ponto por ponto de uma página para eu te mostrar o que é uma página boa, o que é uma página que vende de verdade e o que é uma página que vale a pena você pôr dinheiro nela que ela com certeza vai fazer voltar mais dinheiro para o seu bolso. Então presta atenção. Como identificar páginas que vendem no automático? A melhor página para vender no meio do funil. Então quem estava aí, já achou que estava acabando? Não está não. Agora a gente vai mexer em coisa pesada, milimétrica aqui. Presta atenção, galera. Presta atenção. Galera, vamos lá. Quais são os sete pilares de uma boa página de vendas para você vender no meio do funil? Então sim, eu, Paulo Santiago, julgo que uma página para ela vender para um público morno ou um público frio, quem sabe, são sete. São sete pilares, são sete atributos fundamentais que uma página tem que ter para converter com um público morno, público frio. Porque para um público quente é muito fácil, cara. É muito fácil converter com um público quente. Agora como é que você faz anúncio lá no meião do funil com uma página que você não sabe avaliar? Tem gente que faz isso aí, tá? Tem gente que faz isso aí. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Galera, então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Eu tenho que pôr o óculos aqui, galera. Agora eu já não estou aguentando mais. Eu vou ver foda. O óculos nem grau tem, cara. Ele tem filtro de luz azul aqui. Mas vamos lá, galera. Vamos começar aqui então. Galera, presta atenção. Sete pilares. Vamos começar o primeiro pilar aqui que eu julgo essencial para uma página vender no meio do funil. Primeiro pilar. Promessa forte, cara. Uma tese. Uma promessa forte. Uma tese. Eu quero que todo mundo olhe para mim aqui agora. Quem está aqui agora que tem faculdade? Tem alguém aqui que já tem diploma? Tem faculdade? Não, né? Quem tem faculdade é dono de faculdade, né? Quem aqui é graduado? Tem algum bacharel, alguma coisa aqui? Tem alguém aqui que tem diploma de faculdade? Show de bola. Então vamos lá. Então responde aí para mim que daqui a pouco eu vejo aqui, tá? Galera, o que é uma promessa forte? Quando o Paulo Santiago fala aqui, vocês vão ver que tudo vai se encaixar aqui depois, tá? Mas quando eu falo de uma promessa forte, eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma tese. Então uma página de vendas, olha aí, pessoal com pós-graduação aí, contador, isso aí, educação física, show de bola. Então vocês aí que estão falando aí, vocês já fizeram o famoso TCC, não fizeram? E lá, o que é o TCC? Você pega uma tese e defende essa tese para a bancada, não é? Se eu estiver falando merda, vocês falam aí, eu não terminei minha faculdade, eu já fiz três faculdades diferentes e não terminei nenhuma. Encontrei o marketing. Que dó de mim, não tem faculdade, tadinho de mim. Mas enfim, TCC é o quê? Você pega uma tese e defende essa tese fazendo argumentos lógicos para essa tese, para a bancada aprovar. Não é isso que é uma tese? Então é isso que é uma tese. Então uma página de vendas, ela tem que ter uma tese, pô. Ela tem que ter uma tese por trás dela. Como assim uma tese? A headline dela é uma tese. Ela vai fazer ali, ó, uma afirmação. É possível ver do digital e fazer as suas primeiras vendas em 24 horas. Entendeu como é que eu fiz uma afirmação? Eu falei, pô, é uma tese. Então o resto da página vai ter que trazer para você argumentos lógicos e argumentos plausíveis para defender essa tese. Vocês estão entendendo como que página de vendas é uma ciência, né? É só escrever meia dúzia de merda lá, que é o que a maioria faz. Então tudo começa lá em cima, naquele topo que todo mundo chama de headline, que eu chamo de título porque eu sou brasileiro. Então o título é uma promessa forte que nada mais é do que uma tese, que você vai usar toda a página de vendas depois para defender essa tese. Cara, quem tá com a cabeça... Quem é que agora entendeu a parada, velho? Quem entendeu essa parada agora? Negativo. Tem gente que falou aí, promessa forte, bloqueio no Face. Não negativo. O que que dá bloqueio no Face é você falar, você vai ganhar mil reais por minuto. Isso aí é promessa que não tem nem como você defender na tese. Tem nem como você defender na página de vendas. Tá? Depois eu vou dar exemplo aqui para vocês, tá? Eu vou dar exemplo aqui. Tá? Mas vamos lá. Segundo pilar. Vídeo de vendas. Vídeo de vendas. Galera, cá entre nós, esse conhecimento que vocês estão tendo aqui agora, vocês vão poder aplicar não só no afiliado. Quantas consultorias... Hoje a minha consultoria não é barata. Quantas consultorias eu já dei para analisar o projeto da pessoa e fazer isso aqui, ó. Esse caminhozinho que eu tô dando para vocês aqui de graça aqui. Esse conteúdo que eu tô dando de graça. Com esse conhecimento que vocês vão ter aqui, ó. Vocês vão poder dar consultoria, avaliar a página de vendas, montar a página de vendas. Eu vou falar sobre essa oportunidade para vocês no final aqui também. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Segunda coisa. Vídeo de vendas. Pô, eu fico pê com a pessoa que faz uma página de vendas, não bota um vídeo de vendas. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tô afim, ó. Há mais de um mês de mudar o meu vídeo de vendas lá. Tô até vergonha de falar isso aqui para vocês. Que eu tô com... Não é preguiça, mas é aquela preguiça funcional. Que eu boto coisas mais importantes para fazer na frente. Para botar um vídeo melhor lá. Um vídeo de vendas melhor lá. Mas eu sei que o quê? Eu não vou tirar. Porque é o seguinte, galera. Muito empreendedor digital chega para mim e fala. Ah, mano. Mas no vídeo de vendas não faz sentido. Porque mil pessoas acessam a página e só 15 assistem o vídeo de vendas e tem 5 vendas. Eu tenho uma certeza que essas 5 pessoas que compraram assistiram o vídeo de vendas. Eu tenho certeza absoluta que elas assistiram a pôr o vídeo de vendas que você tá falando que tá ruim. Então tem que ter vídeo de vendas. Não existe. Nem se for um vídeo de vendas ruim. 5 minutos lá. 2 minutos. Tem que ter um vídeo de vendas. Tá? Porque no vídeo de vendas... Nem é todo mundo que quer ler, cara. Hoje a vida tá corrida. Nem é todo mundo que quer parar pra ler a parada. Ler bonitinho. Antigamente o pessoal gostava de ler revista. Ler jornal. Ler blog. Hoje o mundo é o quê? É o mundo do Reels. Do TikTok. Do Shorts. Todo mundo quer ver o quê? Um vídeo. Então tem que ter vídeo de venda. Segundo pilar pra vocês me identificarem se uma página tá boa ou não tá boa. Tá, galera? Cadê seu vídeo? Cadê o seu vídeo? Pô, ai, tá doido? Tá lá na minha página. Tá lá na minha página. Tá lá, pô. Então vamos lá. Depois a gente vai analisar. Segundo pilar, galera. Metodologia. Cara, isso aqui... Isso aqui não é todo mundo que fala. Metodologia. Por quê? A minha metodologia vai defender o quê? A minha tese. Vamos lá, galera. Papo de gente grande aqui. Vamos lá. Paulo Santiago. Eu vendo renda extra. Eu tô no nicho de renda extra. Tô lá no nichozão. Renda extra. Por quê? Renda extra tem como você fazer... Um Uber não é renda extra? Uber é renda extra. Uma babá, né? Renda extra. Uma pessoa de rifa, né? Renda extra. Renda extra. Eu tô inserido nesse nicho de renda extra. Eu ensino as pessoas a como fazer uma renda extra. Agora, eu chego lá e boto lá na minha página, lá na minha tese, na minha headline. Aprenda como fazer uma renda extra de até 5 mil reais por mês. Aí a pessoa vai falar, beleza, como, bonitão? Aí eu falo, não. Só entra aí. Entra no treinamento que você vai aprender lá. A pessoa vai falar, meu amigo, tá de sacanagem, cara? Você acha que eu vou pagar e você não vai nem me explicar como que isso aí que você tá prometendo é possível? Então, tem que ter o quê? Uma metodologia. O que que é uma metodologia? Eu vou ensinar pra ela. Eu vou falar. Depois a gente vai ver página de venda aqui, viu, galera? A gente vai ver aqui. Eu vou ensinar pra ela, ó. Eu vou te ensinar a fazer uma renda de 5 mil através disso e disso e aquilo. Primeiro, você vai fazer isso. O passo a passo é esse. Você vai pra cá, vai pra lá. Faz assim, faz assado. O método pra você conseguir isso que eu tô te prometendo aqui na headline é esse. Então, uma página de venda, ela tem que ter uma metodologia. Ela tem que ter uma metodologia. Pegaram? Então, tem que ter uma metodologia. Tem que ter uma coisa que sustente essa promessa que eu fiz aqui, ó. Porque senão, como que a pessoa vai acreditar que eu sou capaz de transformar, de entregar isso aqui pra ela se eu não falar qual que é o método que eu vou usar? Beleza? Show de bola. Então, vamos lá, galera. Quarto pilar. Depoimentos. Por que depoimentos, galera? Porque vão ser depoimentos que, mais uma vez, vão sustentar a minha tese. Porque eu falei pra pessoa, cara, você pode... Nicho de emagrecimento. Eu vou te ensinar como que você vai emagrecer 10 quilos em até 15 semanas. Aí, eu vou fazer um vídeo de vendas sobre essa tese. Vou explicar pra ela o método que eu vou usar. Vai ser com detox. Vai ser com dieta hipoproteica. Low carb. Vou explicar pra ela qual que é a metodologia. Depois, vou mostrar pra ela quais os depoimentos de quem já fez. Quem já usou o meu método. Que vai sustentar a tese. Tá entendendo como que tudo tá baseado na tese? Tudo vai ligando lá? Cara, isso aqui... Quem pegou essa parada aqui vai conseguir dar aula disso aqui, cara. Aula disso aqui. Aula disso aqui, galera. Faculdade Caio Caldeiraro. Pra quem não sabe, eu era o estrategista do Caio, viu, gente? Eu era o gestor da empresa do Caio. Jô de bola. Mó prazer. Mas vamos lá. Depoimentos. Depoimentos, galera. O que é o depoimento? Tem que ter na página de vendas pra ser boa. Quinto pilar. A gente já tá enrolando aqui. Bônus, pô. O que o brasileiro gosta, gente? O brasileiro adora o quê? Saber que ele tá pagando mais barato em algo que vale mais. Vou dar um exemplo claro aqui pra vocês. Quem que não... Quando compra um carro, vai lá. Ô, aqui fulano, ó. Tabela FIP do carro é 30 mil. Eu paguei 25 mil. Ó, negócio bom que eu fiz. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Brasileiro adora mostrar que fez um bom negócio. Todo mundo, todo mundo quer fazer um bom negócio. Então, raciocínio lógico. Cara, você tá levando... Esse curso aqui, ele custa 200 reais. Mas só esses bônus aqui que você tá levando, já seria 500. Então, você tá levando isso aqui de graça. Você tá entendendo? Só de bônus, você tá agregando mais da metade do valor do treinamento. Então, bônus tem que ter, minha galera. Tem que ter. Pra julgar uma página de vendas, uma boa página. Próximo, Pilar 6. Garantia. Por que garantia? Cara, como é que você me garante essa parada, Paulo? Tá, beleza. Eu vou... Beleza. Você já me mostrou a tese. Você já me mostrou que é possível essa parada aí. Eu já assisti o vídeo, vi que faz sentido. Vi que a metodologia tem lógica. Tem um raciocínio lógico por trás. Vi que teve gente que fez e teve resultado. Então, tô vendo os depoimentos ali. Cara, eu vi lá que você tá me entregando até uns bônus muito massa, muito top mesmo. Mas, e cara, tu me garante? Como que você me garante que eu vou pôr meu dinheiro aqui? Porque eu tenho que pagar antes. Não é assim. Eu tenho que pagar antes e depois que o negócio vem pra mim. Como é que você me garante mesmo que essa parada vai funcionar? Aí que vem o quê? Você tira o risco da pessoa. Geralmente, a narrativa que a gente usa aqui, a gente faz o quê? A gente vai falar pra ela. Cara, o risco é todo meu. O risco tá nas minhas costas. Por quê? Porque você não tem nada a perder. Você pode investir o seu dinheiro aqui. E sim, até 7, 14. Garantir que o pessoal dá até 7 dias. Você não gostar, você não entender, você não começar pelo menos a ter essa promessa aqui. Você pede seu dinheiro de volta e todo seu dinheiro é seu. Sem letrinhas miúdas, sem nada. Eu vou te devolver integralmente. Então, você tira o risco da pessoa. Então, garantia é fundamental, minha galera. É fundamental. Tá entendendo? Entenderam, galera? Então, garantia é fundamental. Pô, vamos pro último? Podemos ir pro último? Podemos ir pro último pilar? Chuta aí pra mim. Deixa eu ver se vocês vão adivinhar qual que é o último pilar. Bom, eu duvido. Será que alguém adivinha? Vamos voltar, galera. Último pilar. Último pilar. Eu vou até me diminuir aqui um pouquinho. Senão, eu fico em cima aqui pra vocês. Último pilar. Preço compatível. Eu tô falando que tem que ser barato? Não. Tô falando que tem que ser barato. Não tô falando que tem que ser barato, não. Eu tô falando que o preço tem que estar compatível. Ora as bolas. Todo mundo tá vendendo um treinamento parecido com o seu. Por R$297. Vem aqui você. Querem me vender esse negócio por R$4.000? Ô, amigo. Ô, amiga. Tá um pouquinho fora da realidade. Mas me fala, por que você tá vendendo isso aí? Eu vou contar pra vocês aqui. Vocês estão acompanhando aí o lançamento? Teve o lançamento de um grande player do mercado aqui agora. Um cara que já tá no marketing digital aí há mais de 10 anos. O produto dele era R$4.000. Ele lançou o produto dele agora com R$2.200. Por quê? Cara, não sei por quê. Eu não sou da equipe dele pra saber. Mas eu sei que tava muito fora da realidade. Ele cobrava R$4.000, sendo que muita gente aí no mercado tava cobrando R$2.000. Tava cobrando R$1.997. Então, ele mais um outro player enorme. Um dos maiores aí do mercado tinha produto de R$5.000. E agora baixou pra R$2.000. Por quê? Enfim. Não consigo tirar a conclusão do negócio dos outros. Mas eu sei que tava fora da realidade no mercado. Lógico que aí a gente vê o quê? Autoridade, audiência, prova que eles têm. Mas ok, tudo bem. Mas se você quer vender um produto aqui no meio do funil, ele tem que estar com preço compatível, galera. Não tem como, velho. Não tem como você, porra, querer vender um produto lá no meio do funil, um e-book de R$400, tá entendendo? Um curso tranquilo ali que a maioria tá custando R$150, R$200 por, sei lá, R$500. Não vai vender. Muito difícil. Pode ter a melhor página do universo. A copy melhor que a do João Pedro. Não vai vender. Dificilmente, tá, galera? Agora eu quero passar com vocês aqui nessas estruturas, beleza? Presta atenção aqui. Agora eu quero que vocês... Olha aqui pra mim. Olha dentro do meu olho aqui, galera. Eu quero que sempre que vocês olharem pra uma página de vendas, vocês enxerguem essas estruturas que eu falei pra vocês aqui. Vocês agora, quem tá aqui, já tem know-how pra falar, batendo o peito e falar, eu entendo de marketing, eu entendo de persuasão, eu entendo de página de vendas. Falta muito? Falta muito pra caramba. Mas vocês já estão melhor que a maioria. Com essa aula que eu dei aqui pra vocês, essa aula aqui é baseada em muita grana que eu já fiz, que eu já faturei e que eu já fiz outras pessoas em projetos que eu tava a faturar, tá? Eu já montei páginas de vendas de projetos milionários aí que vocês conhecem aí pra passar isso aqui pra vocês, tá ok? Agora vamos olhar aqui um pouco mais por dentro essas estruturas presentes aqui numa página, tá? O pessoal tá falando aí, a escassez, Paulo, e isso? Cara, isso aí, ó, aquela... Tá ligado aquele cara que joga o salzinho assim, ó? Isso aí é o salzinho, é o tempero. As estruturas que eu passei pra vocês são essas aqui. O tempero ali, uma escassez, ah, vale só pro tanto. Ah, um negocinho ali, é algo a mais, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui agora. Eu quero que vocês enxerguem essas estruturas que eu acabei de ensinar pra vocês aqui, tá beleza? Então presta atenção, presta atenção, show? Olha aqui a página do meu negócio, da minha mentoria. Presta atenção. O que que é isso aqui, ó? O jeito mais simples, seguro e rápido que qualquer pessoa pode usar para aprender a transformar o seu computador na sua principal fonte de receita. O que que é isso aqui, galera? O que que é isso aqui? Isso aqui é a minha promessa. Eu tô prometendo pra pessoa que através de um jeito simples, seguro e rápido ela vai conseguir transformar o computador dela na sua principal fonte de receita. Então essa aqui é a minha tese que eu vou sustentar ao longo de toda a página de vendas. Então durante toda a página eu vou ter que sustentar essa promessa que eu fiz aqui que é a minha tese. É a minha tese. Vocês tão conseguindo ver aí? Tá, tá. Tá conseguindo ver, pô. Não me assusta, não. Então essa aqui é a minha tese, tá? Aqui é o quê? O tempero. Tempero. Aqui, ó. Você não precisa de mais um curso online porque eu sei que a minha audiência a minha galera que chega pra mim chega uma galera que já fez muito curso e tá desacreditado no mercado. Então pra isso eu já coloco aqui, ó. Já tem uma autoridade. Já tem uma autoridade. Eu sou nota máxima na Hotmart. Então eu já falo, ó. Isso aqui não é mais um curso online. Então eu preciso de um programa sério de transformação que já foi validado por tantas pessoas ao redor do mundo. Então, mas é isso aqui que eu... Isso aqui, ó. Não precisava ter. Isso aqui é um temperinho que eu ponho a mais. Isso aqui precisava ter. Isso aqui tinha que ter. Porque eu tinha que mostrar pra pessoa. Fazer uma promessa pra ela. Agora, vem cá comigo. Galera, vem cá comigo. Presta atenção que eu vou falar. adianta eu chegar aqui e falar aprenda a anunciar no Google Ads. Que promessinha de... Desculpa o palavrão. Que promessinha de merda. Aprenda a anunciar no Google Ads. Ninguém quer anunciar no Google Ads. Todo mundo quer o quê? Ganhar dinheiro. Anunciar no Google Ads é um veículo para que eu ganhe dinheiro. Então eu não tenho que fazer essas promessinhas, chulé. Eu tenho que mostrar pra pessoa o que ela vai ter lá no final. Não o que ela vai aprender. O que ela vai aprender é pra levar ela pro objetivo final. Érico Rocha chama de Roma. Então a Roma que a pessoa quer alcançar é isso aqui que eu tô falando pra ela. Transformar o computador dela na sua principal fonte de receita. Então isso que é uma promessa. Eu tenho que prometer pra ela algo que ela quer. Ela não quer. Pô, fazer anúncio do Google Ads é chato. Ela quer ganhar dinheiro com esses anúncios. Então eu prometo pra ela aqui transformar o computador dela na sua principal fonte de renda. Ponto final. Essa que é a minha promessa forte e essa é a promessa que eu vou defender ao longo de todo. E ó, deixa eu te fazer uma pergunta bem rapidinha aqui. Você sabia que nesse canal aqui tá saindo dois vídeos todas as semanas? Duas vídeo-aulas completas te ensinando passo a passo pra você ganhar dinheiro através da internet usando o Google Ads? Se não, isso já é motivo suficiente pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí pra você não perder nenhum conteúdo e ser avisado aí na tela do seu celular, na tela do seu computador, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e bora pra cima.